D.D.J.A. Vou no meu corre pegar minha cota Sente que do céu só cai a chuva Logo mais já chega a minha hora Menor voraz que tá na velha adulta Tempo é dinheiro e bala na agulha Não descarrego, tiro no escuro Me adianto que a vida é curta Pra levar uma daqui pro futuro Eu tô me esquivando das armadilhas Tô não corteando o favorado Arraculado que nós é mídia Nasci na favela pra ser milionário E te ajuda na subida Depois você tá junto lá no alto Então faz a sua e eu faço a minha Prefiro tá sozinho do que mal acompanhado Com a vida louca, nunca sonhou Nem ficar rico pra pôr e folgar Com a vida louca, nunca sonhou Diversas naves pra acelerar Com a vida louca, nunca sonhou Então uma mina vira te fechar Vem um triplex com a pista pro mar Só pra começar a brincar Com a vida louca, nunca sonhou Nem ficar rico pra pôr e folgar Com a vida louca, nunca sonhou Diversas naves pra acelerar Com a vida louca, nunca sonhou Então uma mina vira te fechar Em um triplex com a pista pro mar Só pra começar a brincar A gente é virado pro plano dar certo Quem tava lá quando deu B.R.O. Cês acham que é um brebo no topo, tá bom Lá sem postura, cê volta pro pau Várias portas fechadas, hoje tão na falência A partir de agora, nós que tão no toque Prepara a mala, vamo pra Bahamas Que a nossa área tá pequena pra nós Vem esquecer, cheiro dela de estudo Mas só tá aqui porque o cru é assunto Penteca na casa, palco tá quebado Vida avançada, viva pro mundo Tô online Oh, oh, oh Alucinado vendo ela sem só E a mão vida é cara que a gata se amarra Mal vibe Oh, oh, oh Me interesseira, tô cheio na minha boca Esse char dela deu efeito que eu não Pega a visão, maiazão Faita no trampa, vira patrão Torra o balão, pede pra nós Fé que a minha tropa vai dominar montão Oh, oh, oh Alucinado vendo ela sem só Mal vida é cara que a gata se amarra Mal vibe Oh, oh, oh Me interesseira, tô cheio na minha boca Esse char dela deu efeito de droga Com a vida louca, nunca sonhou E ficar rico pra morrer, furar Com a vida louca, nunca sonhou Diversas naves pra acelerar Com a vida louca, nunca sonhou Então é uma mina fiel te fechar E um tripleto com a vista pro mar Só pra começar a brincar Me lembro do dia que falaram que eu não ia alcançar Hoje troquei F8 no Mataguezera naquela agência Playboy fica putu quando vê os maloca de navira passar Mas ao invés de ver já nóis trabalhou dobrado E honrou nossa essência Me lembro do dia que falaram que eu não ia alcançar Hoje troquei F8 no Mataguezera naquela agência Playboy fica putu quando vê os maloca de navira passar Mas ao invés de ver já nóis trabalhou dobrado e honrou nossa essência Pra falar de nóis tem um monte Mas nunca furo do bonde Quando me tromba se esconde Se eu tô aqui fiz por onde Cheio de garupa no painel e book E ela me liga de noite Visto meu kit lacoste Condição de patrocinar tudo que eu queria Mudamos de vida estouramos no norte É que só falar é fácil demais Olha o quanto que nóis deixou pra trás Fala que a sorte não é fácil é burrice Hoje eles são vice e nóis sempre quer mais Olha o pescoço tá cheio de ais Tem tempo que o sufoco tá pra trás Tô vivendo uma vida avançada Com a black gelada hoje eu quero paz Com a vida louca nunca sonhou Em ficar rico pra poder furgar Com a vida louca nunca sonhou Diversas naves pra acelerar Com a vida louca nunca sonhou Em ter uma mina fiel de fechar Em um triplex com vista pro mar Só pra começar a brincar Com a vida louca nunca sonhou Em ficar rico pra poder furgar Com a vida louca nunca sonhou Diversas naves pra acelerar Com a vida louca nunca sonhou Em ter uma mina fiel de fechar Em um triplex com vista pro mar Só pra começar a brincar Com a vida louca nunca sonhou Com a vida louca nunca sonhou E aí